Salve, salve galera da primeira série, é, eu falei primeira série, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos para mais esse show de Química. Muito prazer em termos aqui diretamente dos estúdios 1 do Aula Paraná, para onde quer que você esteja, de norte a sul, de leste a oeste. Seja muito, 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 muito bem-vindo. Vamos que vamos então para a nossa aula, mas antes, aqueles recadinhos que não podem faltar. Sim, estou falando dos recadinhos do coração. Câmera 2, produção, atenção você aluno que assiste as aulas pela televisão, não esquece de agendar um dia e um horário com a sua escola para fazer a entrega da atividade, tá bom? E você, aluninho que acessa fielmente o class, não esqueça de sempre validar a sua presença, realizando a atividade obrigatória daquela aula. Tranquilo? Beleza? Podemos iniciar então nossos trabalhos, galera? Para iniciar, você já sabe, né? Eu digo show daqui, você vai dizer show aí da sua casa, todo mundo junto, numa única só voz. Bora, Isaías? Bora que bora? Vamos então? 1, 2, 3 e... Show! Vamos lá então, porque hoje nós estamos na aula de número 55. Vamos fazer uma retomada da segunda parte de radioatividade que nós vimos na aula passada, que foi inclusive a semana do conhecimento, né? Nós falamos um pouquinho de radioatividade. O Davi esteve lá no Parque da Ciência fazendo uns experimentos junto com o Alan, né? Lembra? Sobre o... fazendo então a produção de gás hidrogênio, fazendo balão de hidrogênio, lembra? Não assistiu? Não assistiu? Galera, então ó, marque aí na sua agenda, hein? Assista a aula anterior para você ver que barato, que legal que ficou, tá bom? Vamos falar também um pouquinho rapidamente sobre o tempo de meia-vida e os nossos exercícios. Sim, hora de praticar. Não que eu esteja precisando, né? Mas vamos lá, senhoras e senhores. Leis radioativas, né? Já falei para vocês, certo? Radiação alfa. A radiação alfa, né? A partícula alfa, ela é formada por dois prótons, tá bom? E também é formada por dois nêutrons. É muito parecido, é semelhante ao núcleo de hélio, certo? Então a partícula alfa é constituída por dois prótons e depois dois nêutrons. Lembre, prótons, né? Sempre está ali embaixo. E você soma os prótons e nêutrons, você tem o número de massa, né? Então está ali em cima o número quatro. Beleza? Então essa galera que está aí aparecendo para vocês na telinha, essa é a representação da partícula alfa, certo? Númerozinho dois embaixo, númerozinho quatro em cima. Em cima, em cima, em cima, alto em cima, alto em cima, desculpa. Radiação beta, senhoras e senhores, não é composta por prótons e não é composta por nêutrons, mas ela é composta por elétron, tá bom? A sua representação, então, ela é menos um embaixo, zero em cima. Ou seja, a partícula beta, ela não interfere em nada. Ela não altera em nada o número de massa do átomo, mas vai alterar o seu número atômico, certo? Lembra, né? Quando nós estamos falando de radiação alfa, radiação beta, as ondas eletromagnéticas gama, certo? Nós estamos falando de coisas que acontecem no núcleo do átomo e não apenas na eletrosfera, como nas ligações químicas que nós vimos nas aulas anteriores, certo? Lembra lá de ligação iônica, nós vimos ligação covalente, nós vimos ligação metálica e tudo isso está envolvido lá na eletrosfera, está envolvendo os elétrons. Quando a gente fala da radioatividade, da emissão de radiação alfa, da emissão beta, na emissão gama, certo? Nós estamos falando de coisas que acontecem no núcleo, lá no centro do átomo, né? O negócio é mais a fundo mesmo, literalmente é mais fundo. Já ouvi falar lá, o Tomás já falou, ah, aqui o buraco é mais embaixo, né? É mais ou menos isso, certo? O negócio acontece mais lá embaixo mesmo, lá no núcleo do nosso átomo, tá bom? Então, a representação da partícula alfa, representação da partícula beta. Temos a primeira lei da radioatividade, que é a lei de Sode, tá bom? O que ela diz? Quando o núcleo emite uma partícula alfa, o seu número atômico diminui de suas unidades, então ela diminui duas unidades do número atômico e o número de massa diminui quatro unidades, tá? Então o urânio vai lá, pá, emite partícula, opa, volta aqui Brasil, isso, ela emite partícula alfa, ela emite radiação alfa, o urânio que tem número com 92, ao emitir a partícula alfa, diminui duas unidades, vai pra 90. Número de massa, que era 234, diminui quatro unidades, vai pra 230. Galera, como eu disse pra vocês, né? Perceba que eu alterei o número atômico do elemento. Número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Lembra que o número de prótons é a identidade do átomo, é o RG do meu átomo. Se eu estou mudando esse número de prótons, se eu estou mudando o número atômico, automaticamente eu estou mudando o elemento. Ou seja, estou transformando um elemento em outro elemento químico. Então perceba que o urânio deixa de ser urânio e passa a ser o tório, que tem o símbolo TH. Tá bom? Beleza? Então lembrem, né? Quando eu mexo na estrutura lá de dentro do núcleo, no número de prótons, quando eu altero isso, eu estou alterando o elemento químico também, ao contrário das ligações que a gente mexe só na eletrosfera, e aí não interfere em nada na questão do elemento químico. Então essa é a representação. Aqui embaixo eu tenho para vocês a equação geral. Então o elemento X, ele emite a partícula alfa, se transforma no elemento C, então diminui duas unidades do número atômico, o número atômico menos 2, diminui quatro unidades do meu número de massa. Massa? Certo? Tranquilo? Belezinha? Isso aí, a gente combinou, né? Vamos lá? Trauma na beleza? Uh, é, tamo junto. Certo, galera? Segunda lei da radioatividade, a lei de sódio e fajãs. Quando um átomo emite... Vou devagar, tá, Isaías? Fica tranquilo. Às vezes... Gente, é sério, às vezes eu acelero, 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 daí eu olho para os intérpretes, poxa vida, eu estou acho que judiando deles, né? Aí eu começo a falar um pouquinho mais devagar. Desculpa, né? Vou me controlar, viu, Isaías? Perdão. Galera, então a segunda lei de radioatividade. Quando um átomo emite uma partícula beta, o seu número atômico aumenta em uma unidade, então agora é o contrário, aumenta em uma unidade, e o seu número de massa, não... E eu disse, não... Se altera, certo? Então ali eu tenho a equação geral. O elemento Y, Y, emite a partícula beta, o seu número atômico aumenta em uma unidade, o seu número de massa não se altera, se transformando então no elemento W. Aqui um exemplo do que acontece, o carbono, número atômico 6 e número de massa 14, emite a partícula beta, ele se transforma no nitrogênio. Por quê? Porque aumenta uma unidade do número atômico. Então de 6 passa para 7, e o elemento químico com o número atômico 7, que possui 7 prótons, é o nitrogênio. Tá bom? Tranquilo? Beleza, professor. E o tempo de meia-vida, né? Tempo de meia-vida, pode colocar na tela a produção, o tempo em que essa amostra de um elemento se reduz pela metade. Esse intervalo de tempo também é chamado de período de semidesintegração. Tá? Então pensem vocês, eu tenho um Robert, certo? O tempo de meia-vida é de, sei lá, fala um número aí, não sei, 10, né? O tempo de meia-vida é de 10 anos, certo? Então eu estou aqui, bonitinho, interasso para vocês. Daqui a 10 anos, vocês vão ver apenas 50%, meu. Pô, podia diminuir 50%, né? Né, produção? Não ficaria bravo, né, de diminuir um pouquinho 50%? Eu estava bom, né, galera? Então daqui a 10 anos, esse Robert que o que você fala, vai estar apenas 50% dele. Aí depois vai passar mais 10 anos, eu vou ter 25%. Eu vou ter 25%. Por quê? Porque é a metade da metade. Então eu tinha 100%. Passei para 50. De 50, a metade, 25. E assim sucessivamente. Então eu tenho uma amostra que hoje é de 100%. O período de meia-vida, 10 anos, daqui a 10 anos, eu vou ter 50% dessa amostra. Vai passar mais 10 anos, eu vou ter 25%. Vai passar mais 10 anos, eu vou ter a metade de 25%, 12,5%. E assim sucessivamente, né? 6,25, 3, alguma coisa, e por aí vai. Tranquilo? E assim a gente vai caminhando. Tranquilo, galera? Certinho? Show de bola? Vamos praticar exercícios então? Separei aqui hoje três exercícios para vocês fazerem rapidinho, naquele tempinho marotinho para vocês realizarem e eu vou corrigindo junto com vocês, tá bom? Esse primeiro exercício está dividido em duas telas, certo? O mestre Everton, que está no comando hoje, vai dividir bonitinho para vocês para que vocês consigam ler essa primeira parte e a segunda parte que está aqui, tá bom? Então, ó, já sabe, né? Aquele tempinho marotinho. Faz aí o que eu estou esperando aqui. Então, ó, já sabe, né? Então, ó, já sabe, né? Então, ó, já sabe. Então, ó, já sabe, né? Então, ó, já sabe, né? Voltamos, senhoras e senhores! Vem comigo, então. Aqui fala um pouquinho dos estudos referentes à radiação que a Marie Curie fez, certo? Sim, né? Se partirmos do núcleo do polônio, polônio que foi descoberto pela Marie Curie, tá? Qual será o número atômico, qual será o nome do novo elemento formado quando o polônio emitir uma partícula alfa? Lembra? O polônio, ao emitir uma partícula alfa, ao emitir uma partícula alfa, diminui duas unidades do número atômico, que é o númerozinho de baixo, diminui 4 unidades do número de massa, que é o número de cima. Nesse caso, eu coloquei, né? Esse é a representação do polônio, né? Da tabela periódica. Número atômico 84, número de massa 209, tá? Então, fica assim, ó. Ou 210, também serve. Polônio 84, 210. Diminui 4 unidades do número de massa, vai pra 206. Diminui 2 unidades do número atômico pra 82. Se torna, então, quem tem número atômico 82 é o chumbo. Beleza? Tranquilo? Então, ao emitir uma radiação alfa, o polônio se transforma no chumbo de número atômico 82, porque diminui duas unidades do meu número atômico. Beleza? Tranquilo? Próximo exercício na tela, você já sabe, né? Faz aí rapidinho que já, já eu volto com a resposta. E antes, vamos travar na beleza de novo, seu Isaías? Bora? Então, galera, trava na beleza. E antes, vamos lá. E antes, vamos lá. E antes, vamos lá. E antes, vamos lá. Ah, eu voltei. E aí? Beleza? Tranquilinho? Show de bola, né? Vocês devem estar pensando, nossa, mas vocês, na frente das câmeras, são tudo meio douros, assim, né? E tal. Né, Isaías? Porque tem que pensar, nossa, são um bander louco, né? Esses dois aí. Não, galera, não é só na frente das câmeras, é por trás das câmeras também, né? Nos bastidores, tudo, né? É uma loucura, galera. Vamos lá. Qual é a massa do novo elemento formado a partir da emissão de uma partícula alfa pelo urânio? Qual é o novo elemento, certo? Que vai, então, emitir a massa, perdão, do novo elemento que vai emitir a partícula alfa pelo urânio? O urânio, ao emitir a partícula alfa, vai diminuir duas unidades do número atômico, e isso não interessa para esse exercício, e diminui quatro unidades do número de massa, certo? E ele quer saber a massa, então a massa do urânio é 2, 3, 5, é o número que está em cima pela representação. Menos quatro, fácil, né? Dois, três, one. Para você de casa que não entendeu, eu disse número um. Beleza? Tranquilo? Então a resposta é a letra A. Letra A de alunos do aula Paraná, que são os amorzinhos. Belezinha? Tranquilo? Mais um exercício, vou dividir também para vocês em duas telas, na verdade eu não, o mestre Everton, que é o cara que manda aqui, entendeu? Ele que vai, então, colocar aqui e dividir a tela para vocês, beleza? Aquele tempinho e já já eu volto com a resposta. E aí 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 Esse é esse meu amiguinho que tá aqui embaixo interpretando a minha aula Já ganhei alguns presentes dele Ele faz uns negócios muito bacanas, né? E ele me deu hoje de presente esse escorpião aqui, ó Que legal, cara Olha só que bacana, né? Que obra de arte, Isaías Muito, muito, muito obrigado, né? Escorpião justamente porque é o meu signo, né? Escorpião, inclusive, faz o aniversário agora em novembro Tá bom, galera? Muito legal Bonitaço mesmo, né? É, mas podem tirar o olho que isso aqui é meu, certo? Olha só que lindão, ó Ó Todo trabalhado na beleza, né? Ah, meu Deus Trava na beleza, escorpião? Hã? É, tá bom Vamos lá Seguindo aqui, galera Vem comigo Esse elemento, né? Que fala aqui do amerício, certo? Ele se desintegra de acordo com essa equação a seguir Então, amerício se desintegra Ai, galera Vem comigo aqui, ó Diminui duas unidades do número atômico Diminui, diminui, diminui Quatro unidades do número de massa Qual é a partícula? Sim Qual é a partícula que corresponde e que completa essa equação? Quem é que diminui dois números do número atômico E quatro unidades do número de massa? Quem, quem, quem? Tá fácil, né, galera? É a partícula alfa Então, alfa é a resposta letra A Tá bom? Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje Tá bom? A aula de hoje, então, que foi uma retomada sobre as leis da radioatividade Falamos um pouquinho também sobre o tempo de meia-vida Além, obviamente, dos nossos exercícios para praticar Tá bom? Da minha parte, só tenho a agradecer a vocês Agradecer essa produção maravilhosa Sob o comando de Everton Com o auxílio do seu Rubens Também agradecer ao Davi Que é o técnico de química Que tá aqui acompanhando a gravação, né? Então, agradecer a Berge também Que faz parte dessa equipe maravilhosa Agradecer ao Isaías Que sempre topa as minhas loucuras, né? Muito obrigado de coração, Isaías Pela sua participação É sempre uma honra ter você aqui Como intérprete, viu? Valeu mesmo Galera Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus Nos vemos na próxima aula, se Deus quiser Tá bom? Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau